Presidente, aqui, sua esquerda, Thiago Salazar, TV Gazeta. Augusto, você falou de conversar sobre fatos, eu queria voltar no assunto da WorkServe, a empresa de seguranças, porque eu queria que você explicasse que providência você deve tomar. A Versace, ela não foi pagada, não teve nenhuma nota paga, de janeiro até maio, o Corinthians não pagou absolutamente nada para a empresa, isso dito pelo proprietário da empresa, em ON, mesmo a Gazeta Esportiva, e a WorkServe, pelo que nós pesquisamos, ela não tem o KINAI, ela não tem a regulamentação para fazer esse serviço, para prestar esse serviço, e ela também não tem a licença da Polícia Federal para prestar esse serviço, e isso, conversando com especialistas, pode causar interdição de qualquer local que funcionários dessa empresa estejam trabalhando. É uma demanda do Marcelo Mariano, que é um homem da sua confiança, mas que tem gerado atritos... Todos os meus diretores são de minha confiança, não é só o Marcelo Mariano. ...que tem gerado atritos com outros membros da sua diretoria. Eu queria, então, saber que providência o senhor deve tomar, até para proteger o Corinthians de não correr nenhum risco daqui para frente, e por que a Versace parou de ser paga desde que você assumiu a presidência. Bom, primeiramente, eu cheguei de viagem, eu estou há mais oito dias. Pode deixar com ele, Olavo, pode deixar com ele. Porque eu quero fazer uma pergunta para ele também, porque ultimamente ele vem só investigando, ele se tornou um jornalista investigativo. Sim, sei que foi. Coisa que ele não fez na gestão passada. Na gestão passada você fez? Também fiz. Então procura saber a empresa que trouxe o nosso patrocinador de costas, se ela tem o KINAI. A EZ? Procura saber. Já procurei, inclusive procurei sobre a agência que presta serviço. Você falou alguma coisa? Não, porque está tudo certo, presidente. Está tudo certo a empresa? Inclusive saiu na comissão. A comissão de justiça do Conselho Deliberativo emitiu um relatório dizendo que não há nenhuma irregularidade. Fui consultar, fiz exatamente o que o senhor falou. Ah, por aí a comissão... Existe isso, doutor Patalhão? Aquela empresa que foi... Como vocês estão me verificando? Não, a comissão de justiça do Conselho emitiu que não há irregularidade, não é o Salazar. Você tem que ver, você que jogou essas notas, você teria que saber de onde são essas notas, de quais departamentos, como foi o aumento, como eu já expliquei aqui agora há pouco numa pergunta. Eu acho que você deveria também entender primeiro, antes de você jogar e a gente... E aliás, você faz isso, liga para o nosso assessor. Ó, vocês têm duas horas que eu estou mandando. Você intima. Não, também não é verdade. Também não é verdade. João, faz favor, mostra o celular aqui, se ele está mentindo. Todas as matérias que a Gazzetta deu, eu sei. Se ele está mentindo, vamos mostrar para ele também que ele está mentindo. Eu vi a sua mensagem. Então você não fala que não é verdade. Eu vi a sua mensagem ligando para nós, intimando, que nós temos que dar satisfação para você. Eu estou solicitando uma resposta oficial, como eu sempre faço. Em todas as matérias que eu faço, eu solicito uma resposta do clube, como sempre. Normalmente, eu dou um dia... Você jogou no ar do intermediário da Videbet? Joguei no ar, não, presidente. Eu publiquei uma matéria baseada no contrato. Você perguntou, posso responder? Você sabe que eu tenho uma... Você perguntou e eu autorizei você ficar com o telefone. Mas eu lhe perguntei sobre a Work Service, o senhor não está respondendo o que eu perguntei. Não, eu vou lhe responder. Eu vou lhe responder, porque a mesma empresa que você falou do KINAI, eu falei para você, é normal. Eu também, eu falei para o senhor. E se tem uma coisa que nós estamos fazendo aqui, Salazar, se tem uma coisa que nós estamos fazendo aqui, é corrigindo todos os erros. Você pode ter certeza disso. A coisa é muito transparente e muito limpa. Todos os erros aqui estão sendo corrigidos. Eu só não estou gostando da forma de você agir.